E aí pessoal, bem-vindos ao Warzone, agora integrado com Cold War, Modern Warfare, tá bagunça do caramba esse negócio E aí eu já começo o vídeo atropelando esse caboclo aí que acabou de pegar o loot dele e deu azar aí de ser atropelado Bom, vamos lá, essa vitória aqui eu consegui ela no primeiro dia da nova temporada, né Era temporada 6, agora virou primeira temporada porque agora é Warzone com Cold War Jogar o Modern Warfare pras traças, né, e vamos em frente, né Bom, eu tava há 52 dias sem ganhar uma partida também, que é outro inferno, né, mas tudo bem E essa questão de ficar 52 dias sem ganhar uma partida, que foi terrível Uma parte importante se deve a minha incompetência mesmo Mas a outra parte também se deve ao famoso skill-based matchmaking, que é o famoso pareamento aí por skill, né, por habilidade Então, basicamente aí uma série de parâmetros, né, como kill, cadê, né, o kill death ratio, mais vitórias, enfim, igual a coisa toda Só que pelo número de vitórias eu devia não ganhar, eu devia jogar, cair no lobby ruim, né, pô, 52 dias sem ganhar Mas leva em consideração provavelmente também a colocação, enfim Bom, isso é um negócio que a ativismo nunca vai abrir pra gente, né, e assim, o pareamento aí por habilidade é um troço que vem incomodando desde o Do Advanced Warfare, apesar de eles falarem que já teve outros códigos, já tinham e tal, mas o que começou realmente a pegar pesado e a comunidade aí reclamar Foi a partir do Advanced Warfare, né, era horrível Que aí surgiu um outro tipo de treta, que é o famoso reverse boosting, né, que é o cara que faz 10, 15 partidas horríveis de propósito, né, se deixa matar, enfim Pra ele ficar com, pro algoritmo aí do jogo ficar com, parecendo que ele é um péssimo jogador E aí uma hora ele fala, não, agora eu vou Ele vê que tá num lobby fácil e aí ele começa a fazer aquela baita partida que depois posta no YouTube e tal, como se ele fosse o maior jogador do mundo Muito youtuber fazendo isso, inclusive muitos foram, já há algum tempo já foram desmascarados, né, sofrendo exposed aí O último aí que eu vi explicitamente foi o Corel Savage Ele joga bem e tudo, mas aí faz reverse boosting, né, isso não dá pra saber se é habilidade mesmo, porque tá jogando com os caras muito cuntos Porque o... a questão de você cair num lobby iniciante Que não é aleatório, ou seja, você forçou a barra pra você cair num lobby aí de pessoas de nível 1, 2, 3, enfim Não tem muitas mãos de jogo, cara, é... é deprimente, bicho, os caras andam atirando pra cima, não te vê É muito fácil mesmo você fazer uma partida muito boa, né, isso é que eu já tenho a impressão Será que o cara é bom mesmo ou será que ele pegou um... um lobby aí de reverse boosting, né Isso aí é uma coisa que denigre o cara como jogador, né, bicho Porque você nunca vai saber, né, a realidade, né, o que tá acontecendo E assim, pra gente que joga, a gente vê que isso é claro, né, você começa a jogar tanto no Modern Warfare como no Cold War Você começa a jogar, você vai ali, começa a ter os caras com nível 1, 2, 3, tá, todo mundo ali no mesmo nível De repente quando você ganha um pouco mais de nível, esses caras 1, 2 e 3 some Ué, desapareceu, ninguém mais compra o jogo, né E aí eu quase morri, quase fiz uma besteira, quase comprometi minha vitória, mas tudo bem Vamos recuperar Mas não é De repente some todo mundo, todo mundo tem nível alto, ninguém mais compra o jogo Nunca mais ninguém comprou o jogo, mentira, lógico Então isso aí é a prova que tem, né, o skill based match match Aliás, eles nunca negaram também Mas enfim Mas isso aí faz aquela história, né Você acaba... É mais complicado pra você pegar uma partida muito boa E toda partida é difícil Enfim E aí o pessoal aí, a galera que quer fazer partidas homéricas e tal Faz aquela desculpa depois Ah, mas senão eu vou ter que ficar muito tempo pra pegar uma partida boa, né Pois é, a vida é difícil mesmo Mas vamos lá Vamos aqui Voltando aqui pro nosso joguinho Esquecer esse negócio de reverse boost porque tá aí mesmo e pronto Aqui eu fiz aquela velha manobra, mas Puxei pra R9, né Pulei do caminhão E matei o cara Acabou Finalmente Minha primeira vitória em 52 dias É isso aí Obrigado por ter assistido Um abraço Fui Tchau